Há 25 anos nascia em Campo Grande a casa do pequeno Cotolengo, uma obra orionita presente em diversos países. O padre Andrea, um dos fundadores, diz que a instituição tem origem italiana e sempre teve a mesma missão. Cotolengo, para nós, orionita, é um padre italiano que construiu lá na Itália uma grande casa onde ele atendia todas aquelas crianças, adultos também, que tinham deficiência. A entidade realiza os cuidados de pessoas com deficiência física e intelectual que vivem em situação de vulnerabilidade. Antes da pandemia, eles recebiam atendimentos específicos, como fisioterapia, nutrição, bonodiologia, pedagogia, terapia ocupacional e vários outros que possam dar mais qualidade de vida. A coordenadora clínica explica que há também um atendimento voltado para pessoas com paralisia cerebral grave. A gente atendia 30 crianças com paralisia cerebral grave, eles passavam o dia aqui conosco, vinha às 7 horas da manhã e saía às 16h30. Fazia todos os atendimentos clínicos, fono, físico, teó, atendimento, serviço social, enfermeiro, psicólogo e o médico. E também fazia as refeições aqui no Cotolengo. Então passava o dia aqui conosco. Com cerca de 200 famílias cadastradas, a instituição tem convênios com o poder público, mas vive principalmente de doações. Sem poder realizar eventos beneficentes, a arrecadação caiu praticamente pela metade. É aqui, nesta dispensa, que é feita a confecção de várias cestas básicas para ajudar principalmente quem precisou parar de trabalhar nesta pandemia para cuidar dos filhos com deficiência. O seu Moacir é um deles. Há cinco anos, a filha Jossirene sofreu um acidente de trânsito e teve paralisia cerebral. Desde então, o pai solo se dedica aos cuidados. Tem ajudado em várias coisas, principalmente nos alimentos, remédio também, fralda, roupa, a dieta. Atualmente, a instituição mantém também uma residência inclusiva, onde vivem dez pessoas com deficiência, vítimas de abuso e maus tratos. Uma difícil missão, mas que é realizada há 25 anos com muito amor. Eu me sinto muito gratificante, né, dizemos, de ver que a obra continua. Não foi uma obra que começou, né, dizemos, pessoalmente, né, mas eu quando vou nas outras capelas, assim, é, o pessoal me acolhe e me recebe muito bem.